Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus, minha família. E vocês, como é que estão? Comente aí nos comentários pra mim saber como é que vocês estão, da onde vocês estão. E o vídeo de hoje é um vídeo que vai fazer há tempo que eu não fazia, mas eu estou aqui hoje e vou fazer mais um vídeo de recebidos. Eu recebi essa caixinha maravilhosa, adivinha de onde é que ela veio, gente? Peraí que eu vou tampar pra vocês verem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ela veio do... Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ai, não tá focando lá onde é que eu quero. Mas tá bom, eu vou contar pra vocês da onde é que veio, chega de enrolação. Mas antes não esqueçam de curtir, compartilhar com alguém da sua família, vai nos ajudar muito no crescimento do canal. Retornando a fazer vídeos para vocês, de coisas que vocês gostam, né? Então, não esquece aí, deixar aquele like lá e bora lá me acompanhar, então, pro vídeo. Como eu falei, o vídeo de hoje é comprinhas. Vou abrir, pegar tesoura pra abrir isso aqui, porque eu sou um desastre econômico pra abrir pacote. Então, tem que sair rasgando tudo. Aqui tem o papelzinho. Deixa eu ver. Eu acho que é o que veio na caixa. Isso. É que pra botar pelos correios, você tem que colocar exatamente o que tem na caixa. É, isso mesmo. Até rasguei o papel. Bom, gente. Então, vamos abrir a caixa agora pra ver o que veio dentro. Meu Deus do céu. Presente do Rio de Janeiro, gente. Do Rio de Janeiro. E o presente, quem me trouxe, quem me deu esse presente, foi a minha amiga Silvana Terra. Do canal Silvana Terra. E do canal Sítio RS. Mini Sítio RS. Quem quiser ser amiga dela, se inscrever, conhecer o canal dela. Ela tá fazendo um trabalho bem legal lá no mini sítio. Tá construindo lá, ela e o esposo dela. E também tem o canalzinho dela, que ela já tem um maior tempão, que nem o meu. Só que o meu tá meio parado, né? Mas o canal que ela tem, tá em um maior tempão. E ela lá, ela publica vídeo de várias coisas. De comprinhas, de recebidos. De maquiagem, de viagens, de almoços, culinária. Algumas coisas que ela faz. Tudo, tudo ela coloca no canal dela. É bem diversificado. Se vocês quiserem, eu vou deixar linkado aqui acima. O canal dela, pra vocês irem lá e conhecerem um pouquinho da vida dela também. Tá bom? Chega de enrolação. Tamo abrindo a nossa caixinha. Pra nós ver o que nós temos aqui. O que ela me mandou. Com todo amor e carinho. Falo com ela todos os dias. A gente se conheceu pelo YouTube. Mas somos amigas. Fizemos amizade a longa. Longa amizade já. Gente, então eu vou começar. Veio essa... Veio essa... Deixa eu ver se dá pra focar aqui direitinho. É uma... Acho que é uma gargantilha. Essas coisinhas aqui, ela mandou pra mim as gurias, tá? A maioria delas. Por causa que a gente fala durante o dia. Eu falo que as gurias usam muito minhas maquiagens e tudo. E quando eu vou procurar, eu não acho. É uma pulseira, gente. Então, ela pegou e mandou essas coisinhas pra ela. É uma pulseirinha, ó. Ela me mandou. Uma esponjinha. Adoro essas esponjinhas. Essa aqui é tipo... É uma outra esponjinha. Só que é diferente do modelo, ó. Ai, eu amo isso aqui. Ó. É um... Creme hidratante... Da Nivea. Tá lacrado. Mas dá pra ver o cheirinho. Eu amo esse cheirinho da Nivea. Muito bom. Esse aqui é um... Prime. Prime. Da Bela... Bela Oji. Prime é só eu que uso. Eu não deixo as gurias usar Prime aqui em casa. Por causa que... Eu acho que não tem necessidade de ela usar o Prime. Porque ela tem uma pele jovem, bonita. Então, o Prime é só eu que uso. Aqui, ó. Veio esses brinquinhos aqui. Ó. Tá faltando um aqui. Agora, eu não sei se tá no pacote. Ou se veio faltando um. Mas as gurias gostam muito desse tipo de brinquinho, assim. Veio três lápis. É isso? Deixa eu ver. Lápis de olho. Lápis de olho. Isso aqui é uma caneta delineadora, ó. Pra olhos. Vem uma pilanha. Bem fofinha. Bem fofinha. Bem bonitinha. Mais esponjinha. Veio mais esponjinha. Aqui veio mais esponjinhas. Mais um. É tipo uma esponja pra se maquiar também, ó. Bem parecida com essa. Acho que até é um refil. É. É legal que daí não suja as maquiagens, né? Tendo um negocinho desse pra fechar e botar dentro. Não suja a maquiagem. O esponjinho de maquiagem é o nosso necessário que a gente carrega. Eu carrego, né? Não sei vocês. Vocês carregam? Me diz aí. Bota aí nos comentários se vocês carregam uma necessária dentro da bolsa. Não tem muita coisa dentro da bolsa. É só apenas uma necessária. E aí veio essa sombra líquida, ó. Uma cor bem bonita. Amo esterolos. Agora... Ai, olha aqui. Vem outra pulseirinha, tá? Vou ver aqui quem é esse aqui. Ah, é uma outra pulseirinha, gente. Ó. Que bonitinha. Bem mimosa. Tá focando, parece. Próximo. Ai, aqui. Ai, eu não acredito. Eu amo, amo esse prime, gente. E ela já viu fazendo... Ela fez um vídeo falando sobre os prime. Prime, e eu fui uma que comentei sobre esse prime aqui. Muito bom. É... Extrato de... Amelis. E ácido hialurônico. Vitamina E, ó. Tá lacradinho, gente. Provavelmente veio na caixinha que ela assina da Glambox. E ela... Pra não estragar, porque é muito produto pra ela sozinha usar. Então, ela mandou pra mim. E eu super agradeço. Agora... E as vezes... Ai, deixa eu ver o que que é isso aqui. Eu tenho um. Mas como eu falei, né? Só o que eu tenho não basta pras gurias. Elas acabam pegando o meu e não... Gente, quem não adquiriu um negocinho desse aqui, ó. Ele é um maciajador, esfoliante e tudo. Ele tem três velocidades, ó. Ele tá ligado. Chegou funcionando. Aí, vocês apertam aqui, ó. Ele desliga. Aí, aqui ele liga. E ele vai... Aqui do lado tem aqui, ó. Mais e menos. Ó. Mais e menos. Aí, vocês vão botando conforme vocês querem. Se querem mais forte. Ele tremer mais forte. Pra fazer a esfoliação da pele. Ou mais fraco. Vocês é que escolhem. É muito bom pra fazer... Limpeza na pele. É muito bom. As certas deles são de silicone. E são bem maciazinha, gente. Bem macia mesmo. Não machuca. Tá? Fica a dica aí. Se vocês não adquiriram. Eu adquiri um. Eu comprei um. No... 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 No site da Shopee. Que eu faço muito vídeo de comprinha. Pelo menos fazia, né? Eu adquiri um. E agora... Ela ficou sabendo que o meu estragou. E ela me mandou esse aqui. Tá? Bonito. Muito obrigado, amiga, pelo presentinho. Aí, temos esse estojinho aqui de... De... Sombra. Da Rubem Rose. Ai, não sei se é o nome disso aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Veio mais essas sombras. Bem bonitas sombras. Escura. Claras. Ou essa aqui também é da Rubem Rose. E... Por último, essa. Tem algumas cores que estão falhando. Mas não tem importância. Porque... As gurias usam tudo. Daí, elas podem usar. E aí, eu... Eu dou um alívio nas minhas, né? Gente... Era isso. Tudo que veio pra mim. Da minha grande amiga Silvana. Tá? Não esqueçam de curtir. Deixar aquele like. Pra o crescimento do canal. Pra gente poder tá vindo aqui. Fazendo mais vídeos. E vocês vendo nossos mais vídeos. E quem quiser mandar alguma lembrancinha pra mim. Escrever alguma cartinha. Meu endereço. Meu e-mail. Tá tudo nos comentários. Na descrição do vídeo. Tá? Cliquem lá na descrição. Que vocês vão ver. Tá tudo lá. As informações. E... Por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de visitar a minha amiga Silvana. Que eu vou deixar no começo do vídeo. Linkado. O canalzinho dela. Os dois canais que ela tem. E... Por hoje é só, gente. Espero vocês. Um próximo vídeo. Continuando com a nossa obra. A recém a gente fez o cercado. Mas... Logo, logo a gente vai começar a fazer a obra. Tá bom? Beijo. E até... Próximo vídeo. Tchau. Ai, não esquecendo que eu estou falando de Balneário Pinhal. Litoral.